Quando sair, velho, quando sair o bicho vai pegar. Não, nem precisa sair, só vai atirando, velho. Só vai atirando, mano. Isso mesmo, mano. Isso mesmo, velho. Sangue no zóio, mano. Vai, 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 vai. Boa, foi, foi. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Putz, para, por favor. Fala, piratas. Aqui quem fala com vocês é Rafa Lopes do canal Pirata Play. E hoje estou trazendo aqui GTA V para vocês novamente. Estou aqui tentando jogar Heists aqui. Um modo de jogo que, meu, na boa, é difícil, cara. E vamos lá, então. Para falar a verdade, eu nem sei o que a gente tem que fazer, tá? Eu entrei na primeira partida que eu vi. Então, enfim, galera. Caramba, cara. Que demora para esse cara entrar? Ou melhor, essa menina entrar? Bora lá, mano. Bem, a gente tem 5 quilômetros aí para andar, velho. Então, sei lá. Talvez eu edite, dependendo de como foi. Beleza, galera. Chegamos aqui em nosso humilde objetivo. Bem, agora a gente tem que esperar aqui pelo comboio. Vamos ver. Eles vão vir de helicóptero, velho. Vamos ver de onde eles estão no mapa. Estão bem longe, hein? Tá, enquanto eles não vêm, a gente fica aqui dando um rolê. Ficar passeando um cara ali com sniper é bom, eu acho, hein? Não sei, não. Eu não tenho sniper, galera. Então, é dose, mano. Bem, para mim nem adianta, cara, tentar pegar ele. Vamos lá. Boa. Conseguimos aqui. Eita, pega. Um mortal aqui. Boa. Destruímos um helicóptero. Agora tem que esperar o resto dos caras, é isso? Olha eles aí. Bem, eu vou pegar um cover aqui, porque eu não quero perder minha vida e nem morrer, né? Beleza, pegamos um. Ai, velho. Caramba, cara. Eu faço o possível para não morrer, mas não adianta, velho. Beleza, vamos tentar de novo. Nossa, eu não posso morrer mais, cara. Já ferrei a equipe aqui, já. Cara, na boa, velho. Heistis é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo, cara. Beleza, a gente tem que roubar um caminhão, é isso? Vamos lá, na velocidade da luz. Boa, conseguimos aqui. Vamos lá, quem que vai dar ré? Alguém. Nossa, é sério mesmo. Eu pensei que o cara ia cair lá, velho. Ainda bem que ele não caiu. Tem um cara aí atrás. Boa, pegamos um. Tá vindo agora dois helicópteros, cara. O maluco ali não tá vindo, velho. Vai faltar um cara, ele tem que vir. Ah, ele tá vindo. É, a ideia seria ele entrar aqui com a gente, né? Mas eu acho que talvez não dê. Deve ter espaço só pra três. Não sei. Boa. Meio que deu certo. Fuja, fuja. Nossa, velho. Eu sou muito ruim pra matar veículo em movimento, velho. Tá bem que agora ele tá capotado, velho. Beleza. Boa. Destruiu ele aí. Não, foi outro carro. Boa, destruiu. Vamos lá, amigo. Nossa, apertei o bolinho sem querer. Vai vir outro. Vai vir outro. Boa, pegamos um aí. Boa, pegamos mais outro aí. Caramba, eu fico apertando bolinha pra carregar, cara. Vai vir outro por trás aí. Pô, esse maluco fica no caminho, cara, com esse caminhão. Ah, falhamos na missão, velho. Cara, Heist é muito difícil mesmo, cara. Bem, vamos tentar mais uma vez aí. Vai que dá certo, né? Beleza. Vamos lá tentar de novo. Vai, vai, vai. Ah, que demora. Foi, boa. Nossa, os carros. Caramba, só o carro da hora, hein, velho. Só o meu que é zoado, por enquanto. Eu quero comprar um carro decente ainda. Tá, eu já sei que eu vou me lascar aqui. Então eu já vou fazer uma barreira da hora aqui. Pro carro ficar já no jeito. É, vou fazer junto com o cara ali, ó. Aí vamos fazer uma barreira só. Tomara que dê certo, porque se der errado, lascou, velho. Vamos lá. Tem que esperar ali o nosso helicóptero inimigo aparecer. Sinceramente, eu não sei onde ele tá. Põe outra mira, por favor. Aí. Assim é mais fácil. Só que eu não sei onde ele tá, velho. Será que ele já se lascou? Ah, não é possível. Ninguém morre tão fácil assim. Ah, pelo jeito já, velho. Então, beleza. Tem que esperar o resto dos caras agora. Beleza, eles chegaram, galera. Finalmente, eles chegaram. Já vamos se preparar aqui pra sentar bala, velho. Nesses malucos aqui. Mando sair, velho. Mando sair, o bicho vai pegar. Não, nem precisa sair. Só vai atirando, velho. Só vai atirando, mano. Isso mesmo, mano. Isso mesmo, velho. Sangue nos olhos, mano. Vai, 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 vai. Boa, foi, foi. Ai, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Putz, para, por favor. Parou, parou. Deu aquele descanso. Vai, 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 vai. Eita, vai. Eita, mano. Vai, vai. Nossa, cara. Olha o tiro Monster High, velho. O que tem aqui no meu personagem, cara. Boa. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Tira o Monster High. Vai, vai. Ah, velho. Não ferra, mano. Tem um maluco vivo. Ah, meu Deus. Tá. Vamos correr. Deixa os caras se virarem ali. Eu vou com o carro mesmo. Vai, 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 vai. Vai, meu carro. Vai. Eita, priula, mano. Ah, velho. Tá de zoeira, mano. Vem, galera. É isso, então. A missão já falhou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha de vocês, um favorito. Se inscreva no canal. E eu vou trazer muito vídeo GTA, velho. Pode ter certeza que eu vou trazer muito vídeo GTA. Bem, galera, então é isso aí. Valeu, até mais. E fui, galera. Ah, agora vai ser divertido, porque eu vou descer com o carro. Eu vou descer com o carro, galera. Eu vou matar todo mundo. Ah, agora vai ser da hora, velho. Ah, agora vai ser da hora.